Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Overpower! Eu não tinha um vídeo, minha gente linda, pra quem não tá ligado, nós fizemos uma picareta Overpower! E se você quer ver um pouquinho mais sobre ela, passa aqui no canal que tá muito bom. E logo de cara, eu queria falar que a partir de hoje, a gente vai dar início a um grande projeto da singularidade do Overpower. É uma das singularidades mais difíceis de fazer, e eu vou meter o louco e vou fazer ela usando a inteligência. Mas pra isso, eu vou precisar de algumas coisas, e a primeira a gente vai fazer hoje. Então é o seguinte, se vocês querem que eu pegue esse projeto e eu faça ele cada vez mais rápido, eu quero pedir nesse vídeo 15 mil gosteis. Se eu devido pegar 15 mil gosteis ainda hoje, amanhã eu trago dois vídeos de Overpower. Então é muito importante que você deixe o gostei e se inscreva, comenta alguma coisinha aí, e chama algum amigo pra assistir o canal, beleza? Porque se a gente pegar essa meta, eu vou trazer os dois vídeos, e a gente vai dar cada vez mais continuidade a esse projeto muito louco. Então, meu lindo e belo bolígio, se você não está acompanhando todos os episódios de Minecraft Overpower, você não está ligado que eu já tenho um spawner de porco, que pra ser sincero, no Minecraft Survivor é uma coisa que todo mundo gostaria de ter. Bom, eu tive um certo trabalho pra conseguir ele, mas eu tenho o meu próprio spawner de porco, que se eu quiser, eu venho aqui, pego o porco, blá blá blá, bem legal. Como todos sabem, uma farinha de comida simples. O rolê é, hoje eu quero pegar um item que tem 0.0 de chance de ser conseguido no Minecraft. Na teoria, se você vê um item com 0.0 de chance de ser dropado, você acredita que ele não pode ser dropado. Mas, depois do, ó, 0.0, beleza? Ninguém impede que tenha um 1 aqui, ou um 0.1 aqui, ou vários zeros e um 1. Então, significa que, se for assim, se eu tiver mil drops bons, eu tenho uma chance em mil de conseguir. Se for assim, é uma em 10 mil. Se for assim, é uma em 100 mil. Bom, eu não sei qual que é a chance real, eu sei que é 0.0, então é uma coisa bem difícil, e eu vou tentar conseguir esse item hoje. Bom, pra fazer ele, é até que simples. É um pouco difícil, mas é um pouco simples. Eu vou precisar de algumas maquininhas. Bom, quando você coloca um mob spawner, o que você quer é que você pegue o mob, empurre ele pra um lugar até ele morrer. E todo mundo faz isso com vector plate. Eu não queria fazer um bagulho diferente. Eu tava pesquisando aqui, e a gente tem a mob fan do Mob Grinding Utils. É um mod bem legal que trabalha com essas coisas de mobs, e eu acho que ele pode ter o que a gente precisa. Então, ó, vamos fazer uma fan pra testar. E dá pra ver que ela tem alguns upgrades, tanto de altura, quanto de largura, quanto de velocidade. Bom, vamos colocar ele aqui normal, ver se ele precisa de energia e como ele funciona. Bom, eu tô aqui e não tá empurrando, então é com o headstone. Tá, isso é bom. É um item que funciona a headstone, então eu não vou ter que gastar energia. Bem legal, bem legal. Agora, vamos ver os upgrades. Tá bom. Colocando ele no máximo do que dá de upgrade de largura, ele pega quase toda a área que o mob spawner pode spawnar. O rolê é que o mob spawner pode spawnar 4 pra cada lado. Aqui ele tá pegando 3. Então, se eu tirar 1... Tá, beleza, beleza. E agora, eu teria que fazer um mob fan upgrade pra altura. Esse de altura, ele também precisa de pena. E também o da velocidade. Eu acho que eu vou atrás de algumas penas, daí eu vou conseguir o que eu quero. Pera aí. Tá, gente, seguinte, dormir aqui no maio pra ficar de dia já, ficar bonitinho, não tem nenhum problema. E o bagulho é, vamos pegar aqui e vamos se ligar. Tem! Nosso trampo agora é achar galinha. Eu quero achar galinha pra matar. Porque as galinhas lá que nós tem, elas não dão pena não, eu preciso de pena. Daí, pra ser sincero, eu nem sei quantas penas a gente vai precisar. Mas eu tenho uma média na minha cabeça. Isso aqui, dropa pena? Dropa. E agora é isso, nós vamos ter que caçar um pouquinho de galinha. Então, eu acho que o editor vai colocando algumas partes pra você, pra ficar mais legal. Pronto, peguei umas penas aqui, né? Vamos ver como que vai funcionar agora. Eu quero fazer mais um mob fan upgrade, porque lá tem... Calma aí, calma aí, calma aí. Que tem dois, não. Então eu não quero fazer nenhum mob fan upgrade. Eu quero fazer pelo menos dois de altura e o resto eu vou fazer tudo no que der de speed. Tá, conseguimos quatro de speed, ótimo. Seria bom também fazer mais um mob fan, né? Agora, todo mob fan que a gente tiver vai ter essa altura com uma velocidade bem alta que eu não vou ativar agora. Bem legal. Agora, temos um problema. O mob fan, ele funciona de boa só com redstone. Agora, o mob spawner, ele só funciona na grama. Aí, tem duas opções. Uma, a gente traz a grama pra cá e faz uma mob farm aqui. E a outra, que é um pouquinho mais inteligente, a gente faz uma mob spawner lá embaixo, no ar livre. Vamos mimir um pouquinho aqui e vamos lá fazer. Aliás, gente, gostaria rapidão de dar uma pausinha aqui no vídeo pra falar pra vocês, mano. Quem me conhece de um tempo mais pra trás, mano, sabe que eu tenho um grupo chamado Irmandade. Que, atualmente, tem várias pessoas, mas os fundadores são eu, Apu e Deletinho. Bom, nós três, eu, Apu e Delet, criamos um canal para a gente postar alguns vídeos diferentes. Lá, a gente vai postar tudo que a gente gosta sobre Minecraft, mas não vai ter survival ou modpack assim. Sobrevivência vai ser só nesse canal aqui e lá pra postar umas coisas diferentes. Então, se alguém quiser passar, tem um vídeo aqui na descrição que é o nosso canal, beleza? Se inscreve lá e dá uma chance. Mas lá não vai ter série, tá bom? Então, nem adianta pedir. Se quer ver, sério, o bagulho é bom, raiz. É aqui, beleza? Enfim, gente, tava pensando aqui em pegar umas folhas de spruce e fazer um pouquinho de edge. Pra quem não conhece, isso daqui literalmente é muro. É muro de folha. Aí, eu queria pegar uma pá. Porque uma pá ia ser bom pra gente poder cavar. Porém, eu não tô achando minha pá. Deixa eu ver se tá lá em casa, calma aí. Achei, 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 achei. Beleza, tá. Eu acho que um lugar bom pra fazer o nosso mob spawner é aqui mesmo. Aqui é um lugar bonitinho, um lugar simples. Eu não tenho muito por que fazer num lugar tão diferente. Então, bom, deixa eu nem passar a área aqui. E vamos demarcar. Bom, um mob spawner, ele vai ficar aqui. Ele spawna quatro pra cada lado. Então, um, dois, três, quatro. Muro aqui. Um, dois, três, quatro. Muro aqui. Um, dois, três, quatro. Vai ficar pra cá. E na teoria, o nosso mob spawner vai fechar mais ou menos nessa área. Tá, coloquei todos os nossos upgrades. E ele vai pegar mais ou menos essa área. Bom, ele não vai pegar toda a área de atividade do mob spawner, que é um, dois, três, quatro. Que vem até aqui. Mas tá de boa porque aqui a gente vai deixar os spikes pros bichos levarem os danos, eu acho. Não, eu acho não, eu tenho certeza. Beleza. Daí, aqui nessa área, eu tava pensando em colocar alguns spikes. E eu tava olhando todos os spikes que tem. Aliás, pra quem não sabe, spike é um item que quando você encosta, você leva dano. Porém, cada spike funciona de uma forma diferente. Exemplo, o spike de ferro, não sei pra que que serve. Mas, o de ouro faz os mobs dropar experiência. O de diamante, ele faz dropar itens como se fosse um player matando. E o de criativo, eu acredito que ele tem um looting avançado, eu não sei. Mas, dá pra craftar ele. Porém, é meio caro usar item de infinite, então não dá. Bom, no meu caso, eu vou fazer o de diamante. Por quê? Por causa que o de diamante, ele dropa itens como se fosse um player matando. E eu preciso fazer duas vezes, que vai dar oito. Enfim, vamos em casa e vamos ver se a gente tem recurso pra fazer esses spikes, né? Ok, gente, seguinte. Peguei um pouquinho de diamante pensado do menino de letra. Peguei um pack de diamante, daí depois eu devolvo ele. Daí, pode ficar tranquilo que eu vou dar o ver rápido, que eu tô com uma ideia boa. Beleza, faz aqui o spike duas vezes, então. Uma e duas, beleza. O próximo spike que eu preciso é o de ouro. E olha, eu tenho quase tudo que precisa. Boa, fizemos o spike de ouro também. Olha que legal, já dá pra ver nas formzinhas daqui, ó. Agora, é só a gente colocar os spikes aqui. Eu vou colocar um de ouro pra pegar XP, só um mesmo. E o resto vai ser tudo de diamante. Daí, esses daqui ficam guardados pro futuro, caso eu precise. Agora, aqui, é bem facinho. Tem que quebrar esse bloco aqui. Vou fazer uma paredona de swapstone mesmo aqui. Um bloco bem básico. Só pra não ter como os mobs virem e ficar parando aqui. E agora, quando eles chegarem aqui, eles vão cair e F. Vou fazer uma cratezinha também, né? Pra guardar uns itens. Uma crate sempre é boa. Vamos deixar ela aqui. Aqui acho que é um lugar bom. E agora, a gente vai fazer um item que é um item que literalmente vai fazer a gente pegar tudo de uma forma mais do que eficiente. É um Absorption Hopper. Bom, vou colocar esses tanques aqui e eu quero fazer um teste. Vocês vão fazer o teste junto comigo, gente. Enfim, esse mod aqui tem bastante coisa, né? Porém, o que eu quero fazer é esse Hopper. Bom, pra quem já viu o Vacuum Hopper que suga XP e item, ele é a mesma coisa. Só que melhor. E pra nossa sorte, a gente tem tudo que precisa pra fazer ele. Vamos colocar ele aqui. Beleza. Vamos configurar ele pra soltar XP do lado. E pra, em cima, ele soltar item. Então, na teoria, se eu dropar aqui uma folha, ele vai sugar e vai pegar folha. Pegou até duas. Tinha mais uma que eu nem sabia. E a área que ele pega é um pouquinho grande. Tipo, isso aqui tudo. Tá aí levando em conta que ele não pega os itens desse bloco aqui, eu acho que ele vai perder um pouquinho de eficiência. Mas como é uma forma AFK que tá girando toda hora, eu acho que a gente nem vai se sentir afetado. Na real, vamos até testar isso agora. Família porquinha, cês tão livre, tá bom? Beleza, temos nossos porquitos nascendo aqui de boassa. Agora vem aqui, pega uma headstone. Pega aqui, beleza, de boassa. Vem pra esse lado. Boto um muro aqui, 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 pra eles não subirem. Tocha, tocha. Vou desativar a área, porque não tem o porquê, né? Eita, gente, tem mob ficando preso ali do lado. Oh, ainda bem que eu tentei testar com vocês, né? Bom, como aquela swapstone é um bloco que não é feio e funcionou, vamos usar ele mesmo? Na real, eu vou aproveitar e vou fazer mais uma mudança, quer ver? Vou pegar o nosso spawner e vou colocar ele aqui voando. Porque daí se nascer um porquinho aqui embaixo, ele não vai ficar batendo no spawner. Vamos ver como que tá agora. Isso que eu posso colocar, drop of evil, aqui no nosso spawner, ele deixa ele mais tunado ainda. Mas eu acho que não vai precisar por enquanto. Vou colocar umas tochas aqui, por causa que os mobs vanilla do Minecraft, eles nascem somente com luz e na grama. Então seria bom ter esses dois aspectos aqui, né? E bom, pelo que eu tô olhando aqui, por enquanto ele tá funcionando mais do que uma beleza, mano. Tá sendo sucesso aqui. Caraca, cês viram quanto que nasceu de uma vez? E ó, a XP tá indo aqui. Pra pegar a XP, eu tenho que pegar um XP tap, né? Eu acho que eu consigo fazer isso aqui agora, quer ver? Ó, ó, banho de XP, mas dessa vez tinha pouquinho, né? Mas no pior dos casos, aqui no baú também tem um botão de XP, ó. Pronto. Então, gente, é o seguinte. Já sabemos que a farm tá funcionando. O que eu vou fazer agora é pegar tudo esse item aqui, ó. A gente não precisa deles, eu vou jogar eles fora. Eu não tô interessado nesses itens. Eu tô interessado na XP e no drop de 0% de chance. Então, eu vou deixar o meu boneco embaixo da terra aqui, AFK, enquanto gera mob sem parar. Então é isso, gente. Vou deixar meia hora aqui. Vejo vocês daqui a pouco. E é nóis. Gente, passou um tempo aqui. Não sei quanto tempo. Não foi mais que 10 minutos, não foi nem 5, acho. Até porque subiu pouca XP. Vamos ver se a gente já conseguiu o nosso item. Não. E olha isso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, já tem 6 packs de carne. E mesmo assim, a gente não dropou o item. Bom, 6 packs dá 384 carnes. Teoricamente, pra ser 0.01% é mil. Então já foi um terço do caminho. Ó, na teoria, se lotar toda essa hotbar aqui de carne, um item de 0% de chance de dropar tem que vir. Vamos ver daqui a pouco. Eu vou voltar lá pra uma buraquinha e ficar da segurança. Gente, seguinte, tamo aqui em outro dia. Eita, tá de noite, meu Deus do céu. Vamos pra casa dormir rapidão. Que isso? Tá falando que tem um golem aqui de trigo que ele cresce perto de plantações. Mas não tem plantação aqui. E nem na porta do aro. Tá. Algum participante sério colocou ele aqui? Gente, comenta aí dentro da situação. Enfim, gente, passou um dia aqui. Vamos ver se conseguimos um item. Se não conseguiu, muito triste. Porque esse vídeo só sai amanhã daí. Porque eu vou deixar rodando a família de novo. Gente, um baú inteiro e não dropou. Então, ó. Torçam pra que tenham dropado. Ó, pra vocês terem noção, gente. Esse aqui é o baú de ontem. Juntou tudo isso de carne, de inferno essência e de XP. E aqueles itens amarelinhos, talo, que eu dropava e jogava fora. Encheu tudo isso e não dropou. A gente conseguiu fazer 69 baldes de XP. Mano, é muito XP. Meu Deus, quanto tempo isso dá? E agora vamos finalmente ver se em mais de uma noite completa e um dia completo que foi desse baú aqui. A gente conseguiu um item que tem 0.0 de chance de ser dropado. E... Dropou! Dropou! Nem ferrando. Conseguiu, conseguiu, mano. Estamos aqui com a nossa Everlasting Raw Pork Show. Olha quanto telo, mano. Meu Deus. Meu Deus. Gente, conseguimos. Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Gente, pra quem não tá ligado. Essa carne dá pra comer ela infinitamente. Caraca, mano. Mano, esse item tem... Caraca, 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 caraca demais, caraca demais, caraca demais. Mano, olha isso. Experiência dropada 0. O item tem 1 em 0.0 de chance de dropar, mano. Ele pode dropar... Temos carne de porco esquentada infinita. Mas, espetinho, vai pro lixo. Porque é o seguinte, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Isso vai ajudar a gente muito no processo do nosso grande projeto da singularidade. Porque tem muita coisa que ainda falta fazer. Mas, graças a essa carne, vai ter uma grande parte do projeto adiantada. E vocês não tão nem ligados, mano. Caraca, GG demais. Ó, gente. Andei um pouquinho ali. Eu tô com fome. É pouquinho, mas... Ó, 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 ó. Vou comer a carne. Recuperou a fome. Olha a saturação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,5 de saturação. E a carne tá inteira. Bom demais, mano. Enfim, gente. E agora, vamos começar o próximo processo da nossa evolução. Mas, isso vai ficar pro próximo episódio. Vejo vocês amanhã, no mesmo horário. E é isso. Espero que você gostar do vídeo. Quem gostou, deixe like a mais. E falou e... E aí